Nico, Nico, Rico, 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 Rico E ai, teve怕bocaia Sai que a galera quer traçar em América Ei, velho, Wesley, 토ada na Dinamarca O que é mais parar? Dinamarca, troca na Dinamarca O palu para ver? Dinamarca, Dinamarca Esse é o posturado É o brabo da putaria E a mão da narra, 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 e a mão da narra Não me enganar, não quer mais parar Esse é o posturado, é o brabo da putaria Não me enganar, não quer mais parar Não me enganar, não quer mais parar